Olá meus amados, hoje é o nosso vigésimo dia juntos aqui, neste projeto 30 dias de oração para fortalecer o casamento. E hoje nós vamos falar sobre fidelidade e é uma palavra que às vezes até assusta, né? O pessoal de hoje em dia fala assim, ai pra toda vida, será que eu vou aguentar ficar do lado dessa pessoa, né? Mas é o que Deus nos propõe, a fidelidade no casamento. Então eu vou ler pra vocês uma coisa que o Papa Francisco disse, depois a gente lê também a passagem que está na Bíblia, né? Matrimônio em experiência? Sabe bem pouco de amor quem fala assim. O amor é uma realidade mais segura, mais real, mais humana. Algo que não se pode tratar como um produto comercial, que se experimenta e depois se aceita ou se joga fora, conforme o capricho, a comodidade ou o interesse. Essa falta de critério é tão lamentável que nem sequer parece necessário condenar quem pensa ou procede assim, porque eles mesmos se condenam a infecundidade, a tristeza, a um afastamento desolador, que padecerão logo que passem alguns anos. Não posso rezar muito por eles, de amá-los com toda a minha alma e tratar de lhes fazer compreender que continuam a ter aberto o caminho do regresso a Jesus Cristo. E que se empinharem a sério, poderão ser santos, cristãos íntegros, pois não lhes faltará nem o perdão nem a graça do Senhor. Só então compreenderão bem o que é o amor, o amor divino e também o amor nobre, e saberão o que é a paz, a alegria e a fecundidade. Na primeira carta de São Paulo ao Coríntios, capítulo 1, versículo 9, está assim, Fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para falar de fidelidade, a gente vê essa fala aqui do Papa Francisco, né? Existe matrimônio em experimento, né? Como que fala aqui que ele começou o texto falando assim? Aí, matrimônio em experiência, aquela questão, né? Ah, vamos fazer uma experiência, a gente mora junto uns dois anos, se der certo, a gente casa, se puder, a gente segue a nossa vida. Gente, o que é isso? O amor é um produto? É uma roupa que eu visto? Se eu não gostar, eu jogo fora? Se eu gostar, eu fico? É assim? A gente está lidando com pessoas, com seres humanos. Não existe matrimônio em experiência. Está errado quem pensa desse jeito. Apesar de que, no mundo, a gente vai ouvir as pessoas falando, Ah, nós estamos em 2021, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal tratar o amor como um produto. Que eu testo, ah, vou passar aqui, ver se vai combinar com a minha pele. Ah, não, não gostei. Ah, não, vou procurar outro. Não é assim. São pessoas, são sentimentos. Existe e deve existir a fidelidade. Se eu escolhi estar com você e se eu tomei a decisão de ir diante de Deus e diante de Deus eu prometer que é para toda a vida, eu vou cumprir a minha promessa. É para toda a vida. Eu não estou fazendo uma experiência do teu lado. Eu estou te entregando a minha vida, os meus sonhos, o meu amor, a minha fidelidade. E a gente promete isso no casamento. E vai acontecer na tua vida N situações que vão te levar a pensar em deixar de ser fiel. Pessoas vão se aproximar de você, situações vão acontecer na tua vida. E aí você vai lembrar que você fez uma promessa. Ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Amando e respeitando todos os dias da minha vida. Então, pensa bem. Antes de você ir atrás de uma aventura, de uma coisa que vai quebrar a sua fidelidade com a sua esposa, com o seu esposo. Será que isso vai realmente te trazer a felicidade? Ou vai te trazer ali um momento de prazer, um momento de alegria, um momento de satisfação. Mas depois, muitos outros dias de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia. Então, a gente precisa, sabe, ponderar. Vão acontecer convites, vão acontecer pessoas, vão acontecer situações. Na vida de todo casal acontece. Mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, o coração também. E lembrar da aliança. E ser fiel. E se a gente pode evitar essas situações, evita. Se tem alguém no teu trabalho que fica te atormentando, te infernizando, te fazendo pensar em adultério. Se afasta dessa pessoa. Troca de setor. Troca até de emprego, se for necessário. Saia desse trabalho, mas salve o seu casamento. Se tem algum amigo, alguma amiga que te leva pra vida errada. Sai fora dessa amizade. Isso não é amigo de verdade. Porque o amigo de verdade, ele vai te falar, olha, seja fiel. Você tem uma esposa, um filho, uma filha, uma família. Cuida deles. O amigo de verdade, ele nunca vai querer que você traia o seu marido com a outra amiga. Ele não vai fazer isso pra você. O amigo de verdade, ele vai falar, ó. Pensa bem, você tá fazendo, você tá dando um passo errado. Então, se você tem um amigo, entre aspas, que te chama pra um programa, ah, só a mulher não vai nem ficar sabendo, vamos lá. Esse não é seu amigo. E se você tem uma amiga que faz isso com você também, é a mesma coisa. Procure amizades santas. Amizades que te levem a cumprir com fidelidade a sua promessa do sacramento. Amigos, pessoas, convivência, ambientes. Uma pessoa casada que assumiu o compromisso com a sua esposa, tem alguns ambientes que essa pessoa não vai mais frequentar. Pode até ser que se frequentasse quando era solteiro. Mas uma pessoa que se casou, que tem um compromisso, ela não vai ficar indo em certos ambientes que promovem a falta de fidelidade. Não entende? Né? Então, se você se casou com a sua esposa, se você é esposa, casou com o seu esposo, e você frequentava esse tipo de ambiente, paro de ir. Agora você é casado, você é casada. E você tem que viver a fidelidade do seu casamento. Se você tinha hábito de sair do seu trabalho e ir pro bar beber, agora isso pode te levar pra infidelidade. E não é infidelidade, não é só na castidade, não. A infidelidade de, às vezes, um marido que dá mais valor pra uma bebida do que pra sua esposa, ele tá traindo a esposa com a bebida. Pro jogo, né? Pra coisas que te levam e que te afastam do seu matrimônio. E outras pessoas também. É a infidelidade na castidade, é a infidelidade no jogo, no vício, na bebida, na pornografia, na masturbação. Tudo isso te leva pra longe da fidelidade no seu casamento. Procure viver essa fidelidade. Seriamente. Se você tá vendo esse vídeo e tava pensando em cair fora, em fazer algo que te levaria pra cometer essa infidelidade, repensa. Volta atrás. Dá tempo ainda. Pede perdão. Recomeça. Escreve uma nova história a partir de hoje. Mas não deixe de cumprir com a fidelidade no teu casamento. Oração final para todos os dias. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, obrigado pelo profundo dom do sacramento do matrimônio. Obrigado pelo magnífico presente que é o meu esposo, a quem tu, perfeita providência, escolheste para mim desde toda a eternidade. Permite que eu sempre o trate como realiza, com toda a honra, respeito e dignidade que ele merece. Ajuda-me, meu Deus, a ser desprendida no meu casamento, para dar tudo pelo meu esposo, sem reservar nada para mim, sem esperar nada em troca, reconhecendo e agradecendo tudo o que ele faz por mim e pela nossa família, todos os dias. Senhor, fortalece e protege o nosso casamento. Ajuda-nos a orar juntos todos os dias. Permite-nos confiar em ti, do jeito que tu mereces. Que o nosso casamento seja frutífero e aberto à tua vontade, no privilégio da procriação e cuidado da vida. Ajuda-nos a construir uma família forte, segura, amorosa, cheia de fé. Uma igreja doméstica. Santíssima Virgem Maria, colocamos nosso casamento em tuas mãos. Protege a nossa família sob o teu manto. Senhor Jesus, confiamos em ti, porque sempre estás conosco e queres o melhor para nós. Dando-nos sempre o que é bom, inclusive as cruzes que permites em nossas vidas. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.